Olá meus amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Vamos mandar um abraço aqui para o canal S-Wing Marcos. Olá, tudo bem? Bom dia, amigo! Bom dia, meu amigo também! Primeiramente, parabéns pelos vídeos, né? Então tem uma piscina aqui de 7 mil litros. Posso colocar 700 tilápias e deixar até o final. Então pessoal, o seguinte, quando nós vamos saber a quantidade de peixes a colocar em nosso sistema, temos que pensar primeiramente qual é o tipo de sistema que nós queremos, né? Nós tem, existe então o sistema extensivo, sistema semi-intensivo, intensivo e super intensivo, tá? Cada um deles, você deve colocar uma quantidade de peixes, né? E eles requerem alguns requisitos aí em seu desenvolvimento. O nosso aqui, que é criação de peixes em caixa d'água, pessoal, nós usamos aqui o sistema hiper-intensivo ou super intensivo, que é uma quantidade grande de peixes, tá? Em um pequeno espaço, como você pode ver aí, ó, tá? Eu tenho muito peixes aqui nesse pequeno espaço nessa caixa d'água. Então eu vou falar para vocês aí do que da minha experiência no sistema super intensivo ou hiper-intensivo, tá certo? Então vamos lá. O que que você faz aqui, pessoal, da seguinte maneira, tá? Numa caixa d'água de 500 litros, você pode colocar aí até 20 quilos de peixes, tá? Então calculando a nível de peixes, então se você pretende tirar com 500 gramas, você vai colocar aí até 40 peixes, tá bom? Se você for tirar com, quiser tirar com 1 quilo, aí você vai colocar apenas 20 peixes, tá certo? Então o equivalente aí é 8% do volume da água da caixa. É o que eu tenho feito, né? Eu tenho retirado meus peixes entre 500 até 600 gramas. Então eu costumo colocar aí 40 peixes numa caixa d'água de 500 litros. Se for uma caixa d'água de 1000 litros, como essa aqui, eu vou então colocar 40 quilos de peixes. Ou seja, se os peixes forem, se eu quero tirar com 500 gramas, ou 600 no máximo, eu posso colocar até 80 peixes. Se eu quiser tirar com 1 quilo, aí eu vou colocar apenas 80 peixes, né? Se for com 1 quilo, eu vou colocar somente 40 peixes aí nesse sistema para a fase final de abate, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Equivalente aí a 8% do volume da água da caixa, tá? Num sistema hiperintensivo, tá bom? Espero que vocês estejam satisfeitos aí com a resposta. Estando, não deixem de se inscrever e também de dar o seu like pra nós aí, tá? A gente agradece muito por isso. Um grande abraço!